Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece e deixa o like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando meu link para cadastrar-se você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Bom, meus amigos, nós estamos aí diante de uma das maiores ferramentas de controle social que já passou aqui pelas terras Tupiniquins. E eu digo isso por quê? Porque nós já temos aí uma ferramenta muito grande de controle social que está atuando que se chama Pix. O Pix é muito bom, ele é muito prático, ele é algo fantástico porque até então a gente pagava 15 reais para fazer uma transferência ou no mínimo você teria que pagar um pacote de serviço para o banco de 10, 20, 30, 40 reais e tem gente que paga muito mais do que isso para que você tivesse dentro do seu pacote um conjunto de transferências que você poderia fazer, TED ou DOC. E daí veio o Pix. Então o Pix ele propiciou a possibilidade da gente fazer transferências de forma prática, rápida e fácil. Então você abre o aplicativo do banco, vai lá, pum, 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 transferiu. Coisa de 20 segundos, eu pelo menos usando o Nubank, 20 segundinhos eu já transfiro. Inclusive se tiver QR Code você só aponta lá o celular, plau, xablau, já está transferido. É realmente muito prático. Só que é uma praticidade que a gente entrega em troca praticamente da nossa liberdade. Por que? Juridicamente falando, quando a gente cita o Pix, o que ocorre é que o cidadão comum ele é inocente até que alguém prove o contrário. É assim que funciona. E para que alguém, por exemplo, tenha a sua conta bloqueada, seu dinheiro removido, até mesmo o sigilo bancário revelado, Até então, era necessário que houvesse um juiz ali no meio para autorizar, uma solicitação ao juiz, enfim, O juiz ia avaliar a situação para ver se quebrava o sigilo, bloqueava o dinheiro e até mesmo retiraria o dinheiro da conta bancária do cidadão. E com o Pix, o Estado já de forma direta, ele já tem acesso ao seu dinheiro, ele já pode bloquear a sua transação E a gente quebrou um conjunto de barreiras e burocracias que o Estado tinha para conseguir pegar a sua grana. Basicamente isso. E eles já afirmaram que você vai poder transferir e negociar Bitcoin e criptomoedas através desse sistema. Só que isso daí é uma coisa de satanás. E eu digo para vocês por quê? Porque a partir do momento que o Bitcoin entrar no sistema brasileiro, por que cargas d'água você teria que fazer uma transferência real acontecer? Imagine, por exemplo, uma corretora de criptomoedas. A Binance, a Mercado Bitcoin, qualquer uma que você quiser. Menos a FTX, tá? Uma corretora, quando você faz uma compra ou uma venda de um ativo, necessariamente você não realizou essa compra. Ele até foi transferido à posse, mas necessariamente a transação não aconteceu. Imagina se toda vez que eu comprasse Bitcoin de alguém com real, por exemplo, para o real ir para a mão dessa pessoa, eu tivesse que fazer uma transferência real de Pix. E se quando essa pessoa fosse me transferir Bitcoin, ela tivesse que pagar a taxa de transferência desse Bitcoin? Não ia ser muito útil, né? Então, as corretoras descentralizadas funcionam assim, com o pagamento das taxas, e as centralizadas funcionam assim. Todo mundo joga aqui dentro as moedas, o dinheiro, e aqui dentro a gente faz toda a bagunça de fazer transferência, compra, venda, não sei o quê. E a taxa você paga só na hora de realizar o saque. Você até paga uma taxa que é para a corretora, mas ainda assim é um valor muito ínfimo diante daquilo que você iria pagar se você tivesse que realmente toda hora pagar uma taxa de transferência de Bitcoin, uma taxa de transferência de Ethereum. Então, aí lascou. Então, essa é a vantagem da corretora centralizada. E eu vejo que o Pix, quando começar a operar com Bitcoin e criptomoedas, vai funcionar exatamente assim. Você não vai transferir de fato o seu Bitcoin. Uma vez que o Bitcoin entrou no sistema, ele vai funcionar como uma imagem de Bitcoin. Então, o cara na padaria, você vai comprar um pão, você vai transferir Bitcoin, vai pagar com o Bitcoin através do Pix. Não vai ser o Bitcoin de verdade que vai ser transferido, vai ser uma imagem de Bitcoin que vai movimentar ali para ele. E a gente nem sabe se depois vai dar para tirar o Bitcoin dessa rede. Talvez dê, mas até então você vai deixar um rastro digital gigantesco. Então, se até então a gente tinha o Bitcoin e as criptomoedas como uma ferramenta útil para o distanciamento do estado, agora é justamente o contrário. A gente está voltando ao estado. E só para você ter ideia, a coisa já está bem próxima de acontecer. Olha isso daqui. O Real Digital Moeda emitida pelo Banco Central, CBDC, sigla em inglês, deverá ser lançado em 2023 em uma versão piloto que durará 18 meses, período previsto para a fase de testes, e será lançado oficialmente entre o final de 2024 e 2025. Foi o que afirmou o coordenador de projeto, Fabio Araújo, durante o encontro LIFT. Na ocasião, o diretor... O diretor de... Como que é? O diretor de... Eu não tinha visto o que estava assim. Eu só tinha visto esse azeitado. Se tudo estiver azeitado. Na ocasião, o diretor de regulamentação do Banco Central, Otávio Damaso, disse que a CBDC brasileira funcionará como um elo entre o sistema financeiro atual e o dos próximos anos, com presença maior das finanças descentralizadas. Mas isso daqui é uma mentira. Não vai ter finanças descentralizadas porcaria nenhuma. Ele até vai ter recursos relacionados a finanças descentralizadas, mas é o Estado que vai... Que parece, aliás, tem imagem de descentralização, mas não vai ser. Se você misturar isso com qualquer tipo de protocolo que o Estado pode oferecer para você, por exemplo, emprestar dinheiro para outra pessoa, enfim, a gente sempre vai ter o Estado como intermediador. Isso não é descentralização. Bom, e isso daí é uma ferramenta muito grande de controle social. Por quê? Até então, o Pix, ele é só uma ferramenta para você transferir algo. Ele é uma estrada. Então, a estrada foi formada para que agora o verdadeiro veículo de controle social seja implementado, que é o real digital, ou no caso, a moeda digitalizada que vai trafegar ali. Então, se antes, só pelo fato da gente usar o Pix, a gente já teria uma conexão tão forte com o Estado que seria maior ainda do que só o poder natural da CVM, Receita Federal e órgãos regulamentadores, antes com o Pix era só isso. Aliás, já era maior do que o padrão, o trabalho com o banco. Agora, utilizando o real digital, aliás, nos próximos anos, quando a coisa toda pipocar, a gente vai ter um controle ainda maior. O Estado vai saber exatamente quanto dinheiro você tem. E o padrão de como os bancos funcionam vai mudar também. Esse padrão, ele tende a desaparecer, tende a sumir. Sumir da maneira com a qual conhecemos. Então, Bradesco, Itaú, Santander e vários outros, quando começar a ter essa história de real digital, eles vão ter que rebolar para ter alguma justificativa para que você tenha conta lá. Por que cargas d'água você poderia ter apenas uma carteira para guardar o seu real digital através de um aplicativo? Sendo que você poderia, de repente... Aliás, para que você teria conta em banco se você só precisa de uma carteira para armazenar os seus ativos? Então, isso não faz sentido. Então, estamos aí diante de uma nova era, gente. Uma nova ordem que está por vir. Então, a cada 250 anos, mais ou menos, uma nova era, uma nova ordem, ela toma conta e muitas ordens já vieram. Essa que a gente está agora, a gente começa a registrar o fim dela em mais ou menos 1970, que foi quando o presidente Nixon ele findou a relação do dólar com o ouro. Daí veio a ilusão do padrão petrodólar e assim sucessivamente. Então, sem contar que se antes o Estado precisava imprimir dinheiro agora ele nem vai mais precisar imprimir. Ele só vai lá digitar uma linha de código junto umas 4, 5 pessoas que tenham acesso avançado no sistema para dar o ok todo mundo junto e pumba! Ele vai lá e fabrica mais dinheiro, cria mais dinheiro do zero. A inflação vai ser pior ainda. Sem contar que não vai ter essa transparência que a gente tem com o Bitcoin e criptomoedas. Com o Bitcoin você pode ver todas as transições que acontecem. Você não sabe quem é dono de cada carteira, mas que as transições estão lá e você consegue chegar, você consegue. Agora com a moeda estatal? Não. O Estado vai ver, vai ser transparente quando ele olha para você como se fosse um vidro fumê. Mas quando você olha de volta você só vê o seu próprio reflexo. Você não sabe nada, você só sabe da sua vida. Você não sabe o que o Estado está fazendo. E qual que é a garantia disso tudo? Lá garantia sou idiota. Lá garantia sou idiota. O que o Estado falar para você que é, você vai ter que acreditar que é e pronto, acabou. Então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido e até mais.